Você já conhece a Majestuze Store? A Majestuze é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição pra conhecer a Majestuze Store, beleza? É galera, o Brasil não é pra noobes. Realmente o Brasil parece que é um país um pouco mais difícil, tanto pra você sobreviver, quanto pra você tolerar as pessoas e manter o seu nível mental, porque, meu amigo, a capacidade do brasileiro de falar asneira é absurda. O que a gente tem aqui é uma situação em que, senhoras e senhores, a gente teve redução de imposto, a gente vai ter que pagar menos pelos games, a gente tá tendo finalmente uma notícia positiva. E agora, espalharam notícias falsas, espalharam fake news pela internet, querendo dizer que essas reduções de impostos foram algo negativo, e que perdemos empregos, perdemos o Playstation no Brasil, e isso tudo é culpa desta redução de impostos, malvada. É, parece brincadeira, mas é realmente o que tá acontecendo. Galera, quem falou que vocês iam lá na central, e agora, Watt, vamos explicar pra vocês essa fake news nojenta, absurda, que foi compartilhada nas redes sociais por jornalistas mal informados, e que ainda tá sendo passada aí como se fosse uma coisa negativa. Eu fico impressionado com a capacidade do brasileiro, Watt, sério. Nossa, cara, tipo, a gente teve uma bela notícia de redução de imposto, aí depois a Sony vem e fala que vai diminuir o preço do Playstation em, foi 200 ou 300 reais, né, 200 reais, e, do nada, a Sony decidiu sair do país porque reduziu o imposto. Esse é o fake news. Eu não sei mais aonde que a gente vai ver coisas mais absurdas do que isso, porque eu nunca pensei que reduzir imposto ia dar margem pra galera fazer fake news contra o governo, velho. Na boa, velho, eu não sei mais o que fazer aqui. Olha, a gente vai explicar tudo pra vocês, pra vocês não ficarem alienados, pra vocês não serem um bando de gados, mas, antes disso, eu só te convido a se inscrever, claro, aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nos nossos upload diários. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às sete da noite, então clica no sininho, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? Bem, como você provavelmente já sabe, já que a gente vive fazendo vídeo disso aqui na central, recentemente foi passada a redução de impostos sobre games. O presidente Jair Bolsonaro fez um decreto que iria reduzir uma porcentagem de impostos sobre games, e, cara, isso já começou a resultar em diminuição de preço. Foi recentemente em que ele mesmo foi em suas redes sociais e compartilhou uma imagem mostrando um headline de uma matéria, um título da matéria do website IGN, falando que o PlayStation 4 fica mais barato no Brasil após redução de impostos. Ele postou isso com um joinha pra comemorar que, de fato, agora os gamers vão ter um acesso melhor ao console, que a gente vai ter que pagar menos, e, claro, né, foi gente cair em cima pra querer lacrar, porque, não, a Amazônia tá pegando fogo e vai ser focado em videogame! Como se ele não pudesse fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Como se ele não pudesse tentar cuidar da Amazônia e diminuir impostos, né? Galera falando que, ai, você não tem coisa mais importante pra fazer, a girafa tá queimando, ai, meu Deus, a saúde... Tipo, mano, é ridículo, a gente já trouxe vídeo disso aqui antes, mas o que... O tema de hoje é que, no meio desse monte de Rio Tietê que tava rolando, de galera achando ruim reduzir o imposto, jornalista, gente, depois dá uma olhada nesse vídeo, jornalista, olha só, da Folha de São Paulo, comparou a redução de impostos de games com Hitler, falou que era coisa de Hitler, tá? Que era o que os nazistas faziam. Dá uma checa, esse vídeo é maravilhoso depois, dá uma olhada. Mas olha, no meio de toda essa salgazarra que tava rolando de gente falando abobrinha, falando que isso era uma coisa ruim, cara, espalharam uma fake news violenta. Aproveitaram que o Bolsonaro foi lá e compartilhou essa notícia, né? Ele ficou feliz, né? Que diminuiu o preço e começaram a falar que a Sony deixou de fabricar o Playstation no Brasil por causa da redução de impostos e aí diversas pessoas iriam perder os seus empregos. Olha que mentira, meu Deus, cara. Olha que mentira. E não é só pessoas, tá? Não foi tipo o Zezinho da Esquina ou o Mortadela Íter ali da direita. Não, não, não. Foi isso daqui, galera. Foi o... Foi o Trending Topics do Twitter. Foi o Trending Topics do Twitter. O próprio Twitter compartilhando na sua homepage isso, fake news, e diversos websites brasileiros compartilhando a mesma coisa, cara. vários sites como a própria IGN, o DNM. Cara, a gente vai explicar tudo pra vocês e o Estadão, velho. Tudo compartilhando essas asneiras. Dá uma olhada. Olha só. A gente vê a imagem aqui de como estava o... o Trending Topics na hora que foi compartilhada a notícia original. A gente consegue ver aqui, ó. Sony deixará de produzir o Playstation 4 no Brasil. Preço do console cai no país. Ou seja, já começa que a headline é Sony vai deixar de produzir Playstation no Brasil. E aí a descrição fala que devido à redução de impostos, agora eles não vão mais produzir no polo de Manaus. E aí o que a galera estava fazendo? Estava falando desse Trending Topic. Falam que o Bolsonaro baixou os impostos, agora a Sony não vai mais ficar no Brasil, vai preferir importar. E aí vamos perder empregos. Ô, parabéns aí pro presidente que tá fazendo famílias perderem emprego. Ô, parabéns, vocês vão pagar mais barato, mas agora vai ter família passando fome. Ô, o pai de família tá perdendo emprego. Olha, 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 olha como vai. Olha como a galera é sociosa. Olha, olha só. O Estadão também postou a mesma coisa. Sony reduz o preço do Playstation 4 no Brasil para R$ 2,4 mil. Mesma coisa rolou com o website IGN na própria matéria que o Bolsonaro compartilhou. Na própria matéria da IGN, ele fala, Outra mudança é que a Sony Brasil informou que o PS4 não é mais fabricado no Brasil. Todas as unidades são importadas. E aí, se você for no website The Enemy, você consegue ver que a matéria, vou até mostrar a imagem que a gente utiliza no nosso vídeo, a matéria se lê por Playstation 4 não é mais fabricado no Brasil. Representante da Playstation no país confirmou informação. Ou seja, começou a se falar de redução de preço no Playstation, a galera começou o quê? A criticar que a Sony não produz mais no Brasil e isso é por causa da redução de impostos e pessoas estão perdendo emprego. Então, olha que mentira. Por que que é mentira? Porque foi confirmada pela própria Sony que eles não produzem mais Playstation 4 aqui no Brasil desde 2017, véi. Dois anos. Dois anos. Já são dois anos que eles não estão mais fabricando no Brasil. E os caras compartilhando que não produzem mais agora por causa do Bolsonaro. Mano, não é uma mentira, é desgraçado. Olha como os caras pegam uma notícia boa e tentam transformar em uma coisa negativa, os caras não têm vergonha na cara. Mano, eu fico puto com isso porque depois que o estrago está feito, aí é fácil você ir lá e trocar matéria. Por exemplo, o DN me trocou. O subtítulo ele mudou para console e foi fabricado entre 2015 e 2017 no país. Ah, mas agora vocês colocam, né? Antes não tinha. E também fizeram o Trending Topics do Twitter também mudou lá dizendo uma correção que o console também não é produzido mais desde 2017. Mas antes disso o governo era o culpado, né? Reduziu o imposto, o preço do videogame caiu 200 reais e por algum motivo a Sony falou reduziu o imposto, agora vamos vazar daqui porque está reduzindo o imposto. Vai ser horrível ficar aqui, vamos tirar o emprego dessas pessoas, a gente está perdendo dinheiro. Mano, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. E o pior é que tudo isso é por quê? Porque foi o Bolsonaro que fez, cara. E a gente cansa de citar aqui, Lion, não importa se você gosta do Bolsonaro ou não gosta do Bolsonaro, a proposta é boa, a gente tem que apoiar. Simples assim. E o pessoal adora, o pessoal adora que não gosta do Bolsonaro, adora pegar qualquer coisa que ele fez que é uma coisa positiva e tentar dar uma, inverter, né? tentar achar alguma vírgula para você criticar. E aí eles pegam isso e criam essa fake news dizendo que a Sony saiu e a galera está perdendo emprego. E aí eu te digo, você ainda acha que as pessoas estão falando mal de imposto de games por quê? É porque não gostam de videogame, não gostam de redução de imposto ou porque são contra o Bolsonaro apenas? É tudo questão política, velho. Eu fico um puto tecido. Eu já falei várias vezes aqui, eu não gosto do Bolsonaro, eu acho ele um babaca. Entende? E mesmo assim, não tem o que criticar aqui, é uma redução de imposto, é uma mudança positiva. O que eu vou criticar disso, caralho? Eu tenho mais é que dar parabéns, eu tenho mais é que falar que está certo, eu tenho mais é que compartilhar essa notícia para o quê? Para que mais coisas assim rolem novamente. Mas não, estão falando que é ruim. Não, porque vai reduzir o imposto agora, vai parar de fabricar Playstation 4 no Brasil. Mano, mentira, velho. Desde 2017 não se fabrica mais e os caras compartilhando fake news, querendo manipular a galera. E agora a chance da Sony voltar para o Brasil a produzir aqui, vai ser muito maior, não só pela redução do IPI, mas também pela redução que vai ser votada no Senado, na verdade acho que já passou no CCJ do Senado, acho que vai para a Câmara agora, que é a redução para isenção, tipo, vai ficar imposto zero na produção de consoles aqui no Brasil. Então se a Sony vem para cá e monta aqui o console, por exemplo, ela já vai ter uma redução muito grande. então ela pode voltar, assim como a Nintendo. Eu não sei se a Microsoft está aqui ainda no país, mas se não estão, todas podem voltar e vai ficar muito mais barato para a gente. Mano, isso aqui é muito bom, eu não consigo entender como as pessoas conseguem reclamar disso. Eu queria que o Bolsonaro, o governo, e não importa qual governo for, que esteja daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, sempre reduz o imposto, velho, de tudo. Eu quero pagar mais barato na comida, eu quero pagar mais barato em videogame, eu quero pagar mais barato em tudo, não é só no videogame, mas a gente tem que começar a gostar das coisas e não ficar criticando por ser de um lado, eu fico muito puto com isso. Já foi dito, imposto é roubo, os caras estão roubando o dinheiro de você e quando vão lá e reduzem o imposto, a galera ainda acha ruim, vai falar, não, estou perdendo emprego. Mentira, estão espalhando fake news, estão querendo te manipular, tudo por causa de viés político, tudo por causa de, ai, não é do meu partido, ai, vocês são tão burros, mas essa galera é tão burra que eles não percebem que eles estão criticando mudanças positivas no país simplesmente porque não é o time dele. É o que está acontecendo hoje, já falei, política no Brasil virou futebol, é o brasileirão, velho, tudo que está lá em Brasília é brasileirão, se não é o seu político de estimação, você não quer, se não é o partido que eu voto, eu não quero, eu não gosto, eu vou criticar. Porra, mano, vocês tinham que estar criticando notícia ruim, proposta ruim. quando os caras vão lá e fazem proposta de aumentar o piso salarial deles, de aumentar o treco da câmara, ninguém reclama, vocês ficam quietos, cadê a galera para reclamar e criticar isso? Não tem. Agora o cara vai lá e faz uma mudança positiva e vocês vão criticar só porque ele, pelo amor de Deus, mano, é uma hipocrisia desgraçada. E, cara, eu acho que o mais absurdo dessa situação toda é, estavam espalhando e criticando fake news de que Sony saiu do Brasil por causa da redução de impostos, correto? Sim. E falaram que, não, porque a galera de Manaus vai perder o emprego porque produziu o Playstation lá, agora vai dar desemprego, pipipi. Estavam espalhando isso, não é? Mano, mesmo que, olha bem, mesmo que isso que eles falaram fosse verdade e a Sony para de produzir Playstation no Brasil pela redução de impostos, mesmo que isso fosse verdade, ainda não seria algo ruim. Sabe por quê? Ai, mas os caras perderam o emprego. Tá, mas os caras perderam o emprego, mas em compensação, milhões de brasileiros vão ter um maior acesso, vão ter um maior desconto em diversos produtos digitais. É 200, 300 reais a menos que você está pagando no Playstation, em um autoacessório, E aonde que vai esse dinheiro lá? E esse dinheiro vai ser injetado aonde? Hã? Na economia. Eu deixo de gastar 200 conto, 300 conto com o Playstation, eu vou gastar 300 conto em outro local da economia. É uma roda, velho. Você para de gastar com uma coisa, você gasta com outra. Você vai gastar mais com comida, você vai comprar alguma coisa, sei lá, você vai comprar uma roupa. Mano, vai movimentar outros setores, velho. Só porque está reduzindo o imposto de videogame, agora, ai, mano, é que nem a galera de Manaus. Eu não vou generalizar, né, vou dizer que é a galera do polo de Manaus lá que reclamou que ia perder emprego porque querem botar imposto zero para todo o país. Mano, vocês vão perder emprego aí, mas vai gerar emprego em outros lugares também, velho. O saldo vai ser positivo. Pô, triste que as pessoas vão perder emprego? Triste, né, Léo? Mas o país todo vai se beneficiar e não só vocês. Vocês querem privilégio, é isso? Desculpa, amigão, só lamentos. Algumas pessoas podem perder emprego aí, mas vai ser um benefício para milhões. Milhões. A galera de Manaus pode sofrer um pouco economicamente, mas milhões de brasileiros vão ter grandes benefícios econômicos, vão ser milhões investidos de volta em outras áreas econômicas do país, milhões de reais que vão ser gastos em outras situações. Ou seja, cara, de qualquer maneira, mesmo que essa fake news fosse uma verdade, ainda assim, era algo positivo. Desculpa para a galera que possivelmente poderia perder emprego, mas é melhor milhões se beneficiarem do que algumas centenas ficarem lá mantendo emprego. Então, na boa, velho, é uma situação nojenta. E de novo, é só viés político. Vocês têm que parar de ser gado, vocês têm que parar de ter timezinho, ter políticozinho de estimação e parar de criticar ideias só se é de esquerda, direita, cima, baixo, PT, PSDB. Vocês têm que criticar se a ideia é boa ou ruim, se a proposta é boa ou ruim. Já falei, você pode não gostar do cara, mas se a ideia é boa, a gente tem que aplaudir para que mais coisas assim continuem rolando no Brasil. Senão, a gente vai ficar na merda que a gente está há 20, 30 anos, velho. A gente vai continuar parado, porque não vai passar proposta boa. Porque proposta boa pode vir de qualquer partido, pode vir de qualquer lado da política. Portanto, a gente tem que pensar na ideia, a gente tem que deixar de comprar time e comprar ideias. só assim que o Brasil vai para frente. A gente tem que debater ideias, discutir ideias e passar coisas boas para frente. Portanto, agora que você está ciente da verdade, portanto, agora que você está ciente das fake news, das manipulações que tentaram fazer com a gente, me fala, qual que é a sua opinião em relação à redução de impostos e essa questão da Sony não estar produzindo mais console no Brasil desde 2017? Você acha que é uma sacanagem, você acha que é falcatrua? O que você acha da galera que poderia perder emprego em Manaus? Deixa a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam. E de novo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e essas notícias com os seus amigos para eles não serem manipulados, beleza? Galera, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum episódio aqui da Central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!